Muito bem-vindos, queridos amigos, poetas, preciosos parceiros de arte, de música, de poesia. Soma artística, soma de esperança, alimento da própria vida. Obrigada, respeitável público. Muito bem-vindos sempre ao sarau da Casa Amarelinha. Meu nome é Rosi Araújo e hoje eu trago o poema que se chama Roda Vida. Roda Vida ao som de Mucuripe. A luz desperta-se da noite, a serviço das frestas do dia, gestando vida e promessa, primícia que não silencia. É o dia trazendo outro dia, outro dia, outro dia, mais um dia. É a certeza do universo conspirando magias. Homeopaticamente, no pinga-língua da esperança, acalentamos neológicos saberes, pertenceres românticos, fecundos aconteceres. E em manto da noite estrelado, na saia lunar, embordados, somos ciranda do verso encantado. Na Roda Vida que gira, e gira, e gira, e gira, trazendo pelas mãos a poesia, nossa preciosa anfitriã.